Já. É um minuto. Pessoal, estamos aqui em Brasília com as algemas. Já faz 24 horas que estamos aqui. Os deputados estão aqui apoiando o impeachment. Cada um vai dar um recado para vocês. Bom, amigos, na verdade, essa algema simboliza uma amarração. Ou seja, uma amarração de todos nós, parlamentares, sociedade civil organizada. Uma amarração em defesa da ética, uma amarração em defesa da decência, uma amarração em defesa do país. Todos nós não somos a oposição ou os movimentos sociais. O Brasil tem esse sentimento claro de que não é possível mais continuar com esse governo corrupto e mentiroso. Nós queremos o impeachment porque nós representamos o Brasil. E o Brasil quer o impeachment. Nós estamos presos a um compromisso. Presos a um compromisso com a sociedade brasileira e com os brasileiros que têm coragem de acreditar que nós estamos próximos de iniciar um processo que grande parte da sociedade brasileira deseja. Que é contra todos os mandos que todos nós temos assistido ao longo de todo esse tempo. Vamos acreditar e, sobretudo, agradecer a esses brasileiros corajosos que deixam a sua vida, o dia a dia, para protestar em nome de todos aqueles cidadãos de bem que estão trabalhando, que estão dando o seu suor para sustentar o país. Vamos firme. Acreditamos no Brasil. Estou aqui pelo compromisso que eu tenho com o Brasil, com o meu Estado, pela decência, pela ética, pela competência, pelo respeito ao cidadão. Nós podemos ter um Brasil melhor. E isso basta para uma mudança já. E se faz com impeachment. Eu estou comprometido junto com o grande grupo do meu partido PMDB. Chega lá pertinho da Mara. Mara, que ela está sem dúvida. Chega lá pertinho da Mara para lá falar. Sem dúvida. A gente está aqui num compromisso em prol do Brasil. Eu também quero agradecer aos brasileiros que estão lutando com toda essa raça para a gente melhorar esse país. O Brasil precisa se tornar um país sem mentira. Chega de mentira. Chega de incoerência. Chega de impunidade. A gente precisa transformar esse país num país melhor. Para a gente, para os nossos jovens, para todo mundo que está aí. Eu represento aqui mulheres. Represento cidadão. Represento cidadão com deficiência. Ninguém aguenta mais isso. Chega. Chega. A gente está aqui para lutar por um Brasil melhor. É um compromisso de parlamentares, da sociedade civil, das famílias brasileiras. Chega de mentira. Viva o Brasil! Viva o Brasil!